Eu vim pra punir todo mundo, tenta que o squad vai sair fudido MP40 te enche de furo, cê não é da guilda, cê é inimigo Hoje eu vim pra punir todo mundo, é aca dos shots, muito barulhenta Rajando 600 tiros por minuto, não adianta eu te malo e ainda roubo teu loot Hoje eu vim pra punir todo mundo, tenta que o squad vai sair fudido MP40 te enche de furo, cê não é da guilda, cê é inimigo Hoje eu vim pra punir todo mundo, de peito aperto, não adianta que a capa Eu só trabalho em cima dos erros, não adianta ser paga de Frozen Ambo automática quebrando o giro, drone X9 te aguentou Agora aceito a localização, nesse futeu pujo eu tô cheio de ódio Tiro de doce pra fecha caixão, quando eu tô calmo é só precisão Tiro de longe com silenciador, subo 3k para os emocionados Não é à toa que eu sou punidor, quando eu tô calmo é só precisão Tiro de longe com silenciador, subo 3k para os emocionados Não é à toa que eu sou punidor, é aca dos shots, muito barulhenta Rajando 600 tiros por minuto, não adianta eu te malo e ainda roubo teu loot Hoje eu vim pra punir todo mundo, tenta com o squad e vai sair fudido MP40 te enche de furo, cê não é daquilo, cê é inimigo Hoje eu vim pra punir todo mundo, é aca dos shots, muito barulhenta Rajando 600 tiros por minuto, não adianta eu te malo e ainda roubo teu loot Hoje eu vim pra punir todo mundo, tenta com o squad e vai sair fudido MP40 te enche de furo